Oi, oi, fala galera, nós somos o LAM, começando agora pra vocês mais um vídeo de indicações Mais um vídeo de indicações diretamente, especialmente pra vocês que estão aí em casa Esperando a nossa listinha semanal de dicas Então, prepara a caneta, prepara o papel, que eu já volto aqui pra vocês com as dicas de hoje Mas é claro, antes de ir em frente, você que ainda não é inscrito no canal, vai aqui embaixo Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações pra não perder nada do que a gente anda postando Feito tudo isso, agora bora pro vídeo E esse filme foi uma indicação da nossa inscrita, Valdilene Costa Muito obrigada por essa preciosidade, o filme é muito profundo Se você que tá em casa gosta de filmes fortes e profundos, com certeza você vai adorar esse Primeiro filme de hoje, The Glass Room The Glass Room é um filme da República Tcheca, super recente, feito no ano passado Então, bora falar um pouquinho dele Esse filme tem uma hora e 44 minutos Então senta, deita, relaxa, porque ele vai te prender The Glass Room conta a história de duas amigas que tem uma ligação muito forte de amizade E acabam traçando destinos quase iguais Liesel, após conhecer Victor, casou-se com ele e iniciou uma linda família Hanna, que não tinha planos de casar-se e mantinha claramente uma paixão por Liesel Acabou seguindo seus passos, casando-se com outro judeu Mesmo ambas casadas e construindo suas vidas O que já estava previsto, acabou acontecendo As duas apaixonam-se e não conseguem ficar distantes uma da outra E após a invasão no país em meio à guerra Liesel se vê obrigada a deixar o país com sua família Por seu marido ser judeu e poderem o prender O que Hanna poderia ter feito também Mas seu marido Oscar não quis e permaneceram no país Mesmo sofrendo, as duas acabam se separando E Hanna promete que logo estará chegando onde Liesel foi com sua família Porém, para que isso realmente aconteça As duas terão que quebrar diversas barreiras para vivenciar esse amor O que Hanna nunca deixa de fazer É de ir à casa que pertencia a Liesel Sempre encontrando formas de estar lá Para continuar tendo forças para seguir em frente E sentir a presença da amiga perto dela Liesel, enquanto isso Tem que lidar com a depressão de seu marido Victor Gente, o filme é muito bonito Como falei no início, é forte Mas a história é belíssima das duas Esse filme tem disponível na plataforma do Youtube Vamos deixar o link aqui embaixo na descrição Se ainda não assistiu, o faça E se já, comenta aqui o que você achou Combinado? E acredite, não é apenas mais uma história de duas mulheres e suas barreiras para serem felizes É a história, vale a pena Claro, para quem curte filmes dramáticos com romance Segundo filme de hoje, True Loved Do ano de 2008 e totalmente independente Esse é daqueles filmes que mistura drama, comédia Com uma liçãozinha no final É bem interessante Bora falar um pouquinho dele O filme conta a história de True Uma jovem adolescente que acaba de se mudar para uma pequena comunidade na Califórnia E um de seus maiores desafios é enfrentar o preconceito na escola Por saberem que é filha de um casal de lésbicas O filme traz referências interessantes Sem falar num ambiente criado tolerante sobre a questão da homossexualidade Um dos rapazes que joga futebol na escola e anda com uma turma popular que zomba de True Aproxima-se dela, mesmo imaginando que ela possa ser lésbica Porque é isso que todos alegam Simplesmente por ela morar com duas mães E tenta mostrar aos amigos e a toda escola que ela não é A tornando sua namorada perante todos O que ninguém imagina é que a atitude dele é simplesmente para haver uma oportunidade De cumplicidade em estar com alguém que poderia ser lésbica Já que ele é gay e ninguém poderá saber Ao conhecer as mães de True, logo sua máscara cai Porque logo elas decifram que ele é gay Inclusive os pais de True Porque sim, o pai dela também é gay e casado com outro homem O especial do filme é que mostra que não é por uma pessoa ser criada em um lar com gays Que se tornaria também Não teria nada de mais se tornasse Mas no caso não é algo obrigatório Isso com certeza é uma bela lição mostrada no filme Ao descobrir que Lou, o jovem rapaz com quem começou a sair é gay True procura saber o porquê de ele estar com ela Aos poucos a história vai se desenrolando Mas todo segredo não permanece assim por muito tempo, né? E uma hora tudo isso poderá causar grandes efeitos True, mesmo não sendo lésbica, mas por ter pais homossexuais Levanta orgulhosamente uma bandeira E sempre procura proteger seus amigos E encoraja Lou a enfrentar o mundo para que possa ser feliz como ele é O filme é simples, mas bem interessante Para você que gosta de filmes assim Dá aí uma boa pedida e fica a maior lição de moral Não é por ser criado por pais homossexuais Que a pessoa se tornará também Terceiro filme de hoje, Almas Gêmeas Que é uma sugestão da escrita Gleice Obrigada Gleice Assim, tá aí um filme tanto delicado e inesperado Pelo menos pra mim, assim Eu achei um pouco forte demais Mas tem gente que é mais forte do que eu Então não vai achar nem isso tudo Mas assim, eu achei um pouquinho pesado Bora falar um pouquinho dele Almas Gêmeas, ou Heavenly Creatures, em inglês É um drama suspense de 1994 Baseado nos fatos verídicos do bárbaro crime de Chris Tucker 40 anos antes O filme conta a história de Juliette Interpretada pela atriz Kate Wieselt E Pauline Interpretada pela atriz Melanie Linsky Juliette é uma menina rica, mimada e 100% fantasiosa Pauline é uma menina de classe média baixa, introspectiva e um tanto agressiva As duas se conhecem no colégio Quando a herdeira dos Rumi Necessita de um par para formar uma dupla durante um trabalho de aula Porém, por ser novata na cidade e ali Acaba não lhe restando ninguém Exceto a rejeitada da classe Pauline Ripper E a primeira vista é gritante O súbito encantamento de Pauline por sua nova colega Juliette fala alto, se impõe, é corajosa Sem contar no detalhe de que é belíssima A primeira vista também temos a impressão de que desenvolverá uma amizade pura, inofensiva Repleta de inocência e imaginação Nada que fuja do esperado referente a qualquer adolescente da época Contudo, não demoramos a perceber que as coisas entre elas começam a ir bem mais além Mas não de uma forma romântica ou fofa Sim, assustadora Encontros sinistros na floresta de madrugada com direito a velas e assuntos macabros Obsessão mútua De repente que poderia ser uma ligação bonita Se torna perigosa Preocupante Tão preocupante que por estranhar os comportamentos estranhos de ambas Seus pais resolvem interferir e afastá-las O que ninguém prevê é a reação doentia que tem perante a decisão Para se manterem juntas, Pauline e Juliette estão dispostas a tudo Inclusive a eliminarem quem consideraram impedimento Punk Muito punk Não sei como será com vocês Mas eu confesso que demorei um tempinho para esquecer as cenas decorrentes disso O filme é forte Então já vou avisando Só assiste estando com o psicológico em ordem, tá? Ele pode ser encontrado aqui na net de graça E tendo dificuldade, manda e-mail que a gente te orienta, fechou? E para encerrar nossa lista de hoje Vamos ver um curta bem especial Para vocês que curtem histórias orientais Com certeza MaisSunchines Vai roubar o coração de vocês Ele é de 2014 Tem apenas 40 minutos de duração Mas acredite, são 40 minutos de muita fofura Bora falar dele Mai Sunshine é um curta que conta a história de uma garota que se apaixona por outra na escola Mai é uma garota que gosta de cantar Para que a Yu se aproximar dela ao receber conselhos de outra amiga que é lésbica assumida na escola Passa a se vestir igual um menino E não é que dá certo A aproximação das duas resulta em uma bela amizade E bem na hora em que Mai estava precisando Ao sofrer com a separação de seus pais Ela só não imagina que aquele garoto que a faz sentir tão bem todos os dias ao seu lado É uma garota Muitas coisas acontecem no curta Mesmo sendo apenas de 39 minutos Inclusive a perseguição do ex-namorado de Mai Ao saber que ela está saindo com outro cara O curta mostra a realidade que pode acontecer de muitas garotas sentirem medo De expressar sobre o que sentem por outras garotas Não por ela ser hétero Mas devido ao julgamento Mas será que Kay fez certo em mentir? Se transformar em um garoto para se aproximar de Mai? Será que ela achava que nunca precisaria contar a verdade? Será que Mai descobrirá toda a verdade? E se acontecer conseguirá entender as atitudes de Kayu? As cenas do curta são recheadas de puro romantismo Daquele jeitinho que os orientais sabem fazer E músicas, muitas músicas lindas fazem parte da trilha sonora do curta Inclusive a famosa música E o Mai Sunshine E sim, nem precisa perguntar Vale a pena assistir E essas foram as nossas indicações de hoje Espero que vocês tenham curtido Espero que vocês consigam assistir o filme Já sabe, não conseguindo achar os filmes Aqui na internet Manda e-mail pra gente que a gente mostra pra vocês Como a gente encontrou, beleza? Manda e-mail que a gente vai responder A gente pode não responder na hora, claro Mas a gente vai responder Se eu não responder, a Rê responde Não responde, Rê? Respondo A gente responde Então manda seu e-mail Pede ajuda Que a gente vai ter muito prazer de ajudar vocês Beleza? Comenta aqui embaixo Não esquece de comentar Assiste e vota Comenta o que você achou Comenta o que você achou Porque aí quem vai chegando no canal Já vai vendo se vale ou não vale a pena assistir o filme Beleza? Então beijão e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau